Nesta semana, a Marinha Americana liberou imagens de uma apreensão feita no dia 8 de novembro. A 5ª Frota dos Estados Unidos interceptou um navio pesqueiro no Golfo de Oman que contrabandeava ajuda letal, incluindo uma grande quantidade de material explosivo, do Irã para o Iene. As forças americanas descobriram mais de 70 toneladas de perclorato de amônio, um poderoso oxidante comumente usado para produzir combustível para foguetes e mísseis, bem como explosivos. A busca também encontrou mais de 100 toneladas de fertilizante de ureia. A ureia é um composto químico conhecido por ser usado como precursor de explosivos. A embarcação e seus quatro tripulantes gemenitas foram interceptados enquanto transitavam por águas internacionais, utilizando-se de uma rota historicamente usada para traficar armas para os outis no Iêmen. As forças dos Estados Unidos afundaram o navio em 13 de novembro no Golfo de Oman depois de determinar que era um perigo para a navegação comercial. Os quatro tripulantes foram transferidos para o Iêmen para repatriação. Inscreva-se no canal e mantenha-se sempre informado! Inscreva-se no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.